E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Hoje a esposa está junto. Por que será? Lançamento da Fanta Japão. Porém minha. Pitch. Refrigerante novo de pêssego. Será que é bom? Vamos ver o review. Aí, como é que se diz aqui? Você tá falando que fica um pouco distrato no fundo. Aí você tem que dar uma giradinha. Tem que tomar cuidado. Você vai saber se esse troço vai explodir. Eu já balancei ainda agora, mas ainda tem um pouquinho bem aqui. Dá pra ver, ó. Viu? Vai que abrir. O bagulho de vergonha vai sair pulando igual a perereca na cara dela. Eu quero ver. Não vai pular nada, minha. Deixa eu ser cagando. Ó, viu? Ina. O troço é bom. Ela deu duas goladas. Se fosse ruim, ela tinha parado já. Tem um sabor de suco de pêssego branco. Pra falar a verdade, é um suco com gás. Só que, na verdade, assim, tem algum suco de pêssego que ele é meio espesso, né? Na hora que a gente toma. E esse não tem essa espessura. Mas ele tem sabor. Não é muito doce. O cheiro é muito gostoso. O cheiro de pêssego dele é muito bom. O sabor dele é bom também. Gostoso. Muito bom. Perguntaria pra mim se eu repetiria? Sim. Com certeza. Esse daqui, o canal aprova, ó. Esse daqui eu podia deixar por mais tempo, porque esse é bom. Pelo menos, assim, pro nosso gosto, esse ficou bacana. Tá muito gostoso, tá? Nós recomendamos, tá? Quem puder, quem tiver curiosidade de experimentar, meu, experimente. Porque é bom, é gostoso. Vale bem a pena esse daqui. Tá? Você vê que a gente fala, a gente não puxa saco de ninguém aqui. Você vê que nós fazemos os reviews aqui. Quando é ruim, a gente fala que é ruim pro nosso paladar, tá? Então, pro nosso paladar, essa fanta aqui, ela é gostosa. E eu sugiro que corram, né, pra experimentar. Por quê? É edição limitada. Logo, vai sumir. Tanto que tem dessa daqui também, de uva. Não tem muito tempo, né? A de uva a gente não gravou review, por quê? Refrigerantes de uva tem bastante por aí. Então, fica assim, mais do mesmo. Mas pêssego não é tanto que tem por aí. E tanto que esse daqui não é sempre que aparece. Foi igual a Coca-Cola de pêssego também. Minha esposa tava doida pra tomar de novo. Ano passado não colocaram a Coca de pêssego. Só lançaram um ano, no outro ano não colocaram. Eu também já coloco. Em 2018 teve, no 19 também. Eu tomei igual maluca, porque é só um período curto. Depois acaba, não tem mais. E agora no 20 não teve. Para ver se na virada do 20 pra 21 vai ter de novo. Porque ele é gostoso também. E esse daqui também é gostoso. E eu recomendo. Só que como é edição limitada, logo vai sumir. Então, quem puder, experimente. Porque vale a pena. E mais uma vez, tá? Eric Borges, muito obrigado por você ter se tornado membro do canal. Membro patrocinante do canal. Muito obrigado, né? Aligatou, gozaí, maço. Não sei se você assistiu os outros vídeos. Por isso que eu estou fazendo em vários. Porque vai que em um você assista. Aí você recebe nosso agradecimento. Muito obrigado. E você que puder fazer parte de membro, né? Patrocinador do canal. Por favor, né? Se inscreva. É um valorzinho pequeno. Tá? Mas bem que vai ajudar nós bastante, no caso. E experimente a Fanta, tá? Não estou recebendo nada da Coca-Cola não, tá? Da Fanta. Mas o refrigerante é bom. Então vale a pena a indicação. Tá certo? Um abraço. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.